Eu sei todos os seus podres, Isabel. Ah, você também não é nenhuma mocinha de filme, não. Você lembra dela? A gente com os nossos caderninhos, escrevendo besteira. Sei lá, treinando seu pseudônimo, ler base pra falar mal de todo mundo. Eu lembrei desse nome quando eu li aquela reportagem detonando a pobre da Cris. Enquanto a aula não estiver de pé e do meu lado, eu não vou sossegar. Hoje, Espelho da Vida.